Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o preview do MK3, eu não sei o que aconteceu no final do episódio passado, eu sei que eles ficaram com vontade de ir ao banheiro e não foram, beleza, até aí tudo bem, eu tenho três banheiros, pode ser que alguns ficaram com vontade ali e não conseguiram ir, mas entrou uma quantidade de água poluída aqui inacreditável, uma tonelada de água poluída entrou aqui, mas 890kg aqui eu não sei de onde veio, eu não faço a mínima ideia de onde veio essa água poluída, mas ela caiu aqui, não tem nenhum cano que traz água poluída, muita água, foi uma tonelada é muita coisa, não sei de onde veio, eu preciso colocar uma automação aqui, porque está gastando energia demais, vou fazer umas escadinhas aqui, eu não consigo construir aqui, eu vou ter que quebrar em cima, quebrar aqui e quebrar aqui, acho que assim dá para fazer, tem que quebrar aqui também, para colocar uma automaçãozinha aqui, que essas bombas de baixo elas não precisam ligar o tempo inteiro, é isso, as bombas de baixo aqui é só quando a pressão atingir, vou colocar o sensor aqui, que fica mais fácil deles construírem, já temos oxigênio armazenado bastante, já 72kg aqui por bloco, hidrogênio tem pouco, mas é porque as bombas aqui estão trabalhando, sem parar, vou colocar aqui acima de 1500kg, 1500g, 1,5kg, posso fechar aqui de volta, perfeito, e aqui está parado a parte do gelo aqui, eu peguei o Vulframit, peguei né, peguei, já vou construir os canos ali também, e depois a gente vai começar a ir atrás da parte do, só na parte não tem água que precisa, em cima ali não precisa não, já que os tubos ali passando ali por dentro estão de, estão com arenito né, vamos trocar uma temperatura aqui, essa bomba aqui, o que aconteceu? peraí que tem que construir esse cano aqui, esse tubo aqui, esse cabo aqui, ó, deu hora de dormir, tá, beleza, vamos lá, agora que eu tenho já oxigênio de sobra, eu preciso, aqui isso aqui vai ficar funcionando praticamente direto tá, isso aqui vai funcionar praticamente direto, direto, agora eu preciso que primeiro o oxigênio, é, vá para a base, e se encher os tubos ele venha para cá, então eu preciso de pontos para fazer isso, o problema é que faltou água aqui né, caramba, faltou água aqui dentro, eu vou fazer uma torneira aqui, a saída aqui ela não poderia tá, tá dessa maneira, vou pingar para trás aqui a água, vocês vêm construir aqui, deixa eu fazer a parte, hum, não dá para eu pedir prioridade porque, entende, não preciso da torneira, quer dizer, vou precisar sim, só não vou conseguir usar, esta saída, e esta saída aqui, porque eu vou plugar ela direto, direto aqui, direto aqui, a água abaixou agora né, e aqui desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, uma saída aqui a mais, então, essa saída aqui, vai sair, e essa aqui vai sair, não é assim, não, não, não é o tubo, é a saída, constrói, e aqui agora eu vou aumentar a tubulação, deixa eu ver o que eu aprontei aqui, esse aqui também precisa sair né, é assim, essa saída aqui tem que ir para o saco também, certo, beleza, e essa aqui faltou o tubo conectar aqui, por que que eu estou fazendo isso, porque agora eu vou pedir a prioridade do tubo para cá, para cá, para cá e para cá, é que o certo seria aqui antes do canto tá, mas como tem uma entrada de ponte ali, aí lascou tudo, então vou fazer dessa forma, são quatro saídas, faltando alguma não, na verdade são seis né, duas estão no mesmo lugar, aqui embaixo, aqui duas estão aqui, aqui duas estão aqui, ok, eles estão continuando estourado, por isso que o estresse está aumentando, mais 20% por ciclo, construíram aqui, vamos fazendo ali a parte da tubulação, está subindo aqui a 17, 15 graus, quando passa aqui ganha um pouco mais de temperatura, mas no final está saindo lá em cima, 25 mais ou menos, 29, tá bom, 29 tá bom, e agora que eu tenho a prioridade já das pontes, eu vou começar a distribuir isso na base, para parar de usar alga, que eu estou com duas toneladas de alga já, então essa tubulação vai voltar, é, deixa eu ver, essa aqui, vai voltar indo para a base, pelo menos até aqui tá bom, e a outra mesma coisa, é aqui, agora precisa de saídas, uma aqui, uma aqui, vai dar para fazer os trajes, dá para fazer quantos? 5, 6, 7, 8, 9, 10, cadê meu minério de cobre? está tudo aqui ainda, não escavei, olha um ovo de dreco plástico, é piada, né? esse jogo está de sacanagem comigo, só pode ser, 46%, mas eu não vou criar não, eu não vou criar não, porque não tem como o dreco ganhar do, da refinaria, de plástico, não tem como, é impossível, é impossível, porque ainda tem que esperar ele nascer, depois esperar se reproduzir, e colocar o ovo na incubadora, e nossa, é muita coisa, é muita coisa, é aqui, deixa eu ver o que falta, certo, tem o ponto para distribuir, pesquisa, agora qualquer pesquisa serve, fazer qualquer uma, começar de cima para baixo, deixa eu ver se tem alguma coisa importante para fazer aqui, creio que não, tem expressão artística, mas cultura avançada, na verdade, mas, só começar de cima para baixo, e já era, vamos ver aqui, se vai entrar alguém, não, não, cogumelo, e tem ponto para distribuir, muito ponto, esse já está no limite, está no limite, está no limite, 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 um acima do limite, porque você ainda pode fazer mais alguma coisa, vamos pôr ele para construir melhor, vai, a Sarah, ela fica com o chapéuzinho, o cabelo some, a Sarah, ela não está gastando nada de moral, é isso mesmo que eu estou vendo? que estranho, que estranho, que estranho, beleza, é, Liu Haska, pode ser Office Boy, e coloco o chapéuzinho de mensageiro, ok, por enquanto está bom, mostrou essa tubulação aqui, a água está bem geladinha, perfeito, é, eu não quero ficar trocando essa temperatura aqui, com essa parte, vou acelerar aqui na tubulação, e aqui já vai esquentar o suficiente, aqui está bom, 24 graus, aqui em cima, mas aqui é porque tem bateria dentro, tem o gerador, aqui essas coisas que geram calor, aqui eu preciso puxar, uma tubulação, para cá, por enquanto só, e nos banheiros também, né, fazer os banheiros encanados, falar nisso, opa, e, e, aqui, 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 temos oxigênio de sobra, já agora na base, só eles resolver trabalhar, deixa eu ver o que mais, por enquanto, acho que é só, preciso agora fazer, metal refinado, o que eu mais tenho aqui, eu tenho quanto de copter, 7 toneladas, vou fazer tudo que der aqui, de ferro, como vai ficar aqui, a área de, dos trajes, vou fazer aqui, um, um ponto de verificação, 3, 4, grupo, 6, 7, foi o que deu para fazer agora, então, isso aqui, vai ser abastecido, por, este tubo aqui, esse tubo aqui, aqui eu vou colocar uma verificação nele, para ele liberar, qualquer gás, que não seja, ele tenha bastante, oxigênio poluído aqui em cima, vamos pôr uma verificação aqui, sensor de elemento, interrompedor de gás, porta não, esse liga nesse, esse liga nesse, e põe uma saidinha aqui, para qualquer coisa aqui, deixar um espacinho aqui, para o gás não entupir, a tubulação, e vou levar isso aqui, lá para baixo, para abastecer os trajes, ótimo, perfeito, aqui, as pontas são para baixo, e faltou só energia, aqui nessa bagaça, aqui né, como é que vou puxar um fio, agora para isso, vai ter que ser, desse sistema aqui mesmo, 85, dá para fazer de ouro, não dá mano, bagulho custa, fazer de ferro mesmo, dá 25 cada fio, e acelera essa parte aqui, para poder, determinar logo, o que que vai ser, e continua pingando água poluída, vai saber da onde, agora começou a aumentar a pressão, aqui do hidrogênio, já tem 4 kg já de hidrogênio aqui dentro, está ótimo, o fio aqui já deu problema, 1680 watts, até uma hora que ia dar problema, deixa eu matar esses bichos aqui, para fazer um churrasco, churrasquinho, aqui falta, tem oxigênio, falta energia, e os trajes, os trajes estão prontos, e falta, energia, eu vou ir dando trabalho, para eles tá, se eles quiser fazer, eles fazem, se não, eu vou usar, esse fio aqui ó, porque eu não estou mais, praticamente usando, assim é melhor, eu vou dando trabalho, para eles, beleza, já começou a sair oxigênio aqui, então tubulação parece, que já está até travada, quando trava, ela passa para o próximo, tá certo, aqui tá ok, aqui tá certo também, perfeito, já está descendo o oxigênio, agora, enquanto eles vão fazendo, essa parte aqui, o que eu preciso, água poluída, que está juntando aqui, bastante aqui também, vou plantar um caniço aqui, aonde eu poderia, plantar esse caniço, tem um monte de lugar, para plantar, deixa eu só lembrar, qual que é a temperatura, limite do caniço, para eu ter certeza, do que eu estou fazendo, de 22 a 37, 22 a 37, então dá para plantar aqui, desde a altura, dá para plantar ele aqui, fica um bloco normal mesmo, para as duplicantes, eu vou jogar essas garrafinhas, que eu não quero, ficar jogando lá de volta, não, vou colocar o, será que já está entupido, de germe isso aqui, 2 milhões de germe aqui, e aqui ainda tem, 137 mil, está bom né, para quem chegou, a 50 milhões de germe, acho que 137, é um número ok, filho milagroso não, principalmente de caniço, plantar, aí vai usar o caniço, aqui mesmo, já deixa isso aqui de lado já, aí com o tempo, conforme vai aparecendo, água poluída, eles vão, eles vão abastecendo ali, olha lá, vou colocando água poluída, crescendo já, olha aqui é só deixar, folheita ligada, a prioridade 9, beleza, aqui é só deixar agora, encanamento para o banheiro, eu vou usar essa água aqui, até acabar, até acabar eu vou usar essa água, então, já vou puxar esse encanamento aqui, direto, para os banheiros, e aqui também né, vai ficar nessa altura aqui, essas músicas ninguém aguenta, e agora a saída do esgoto, sabe o que eu estou pensando em fazer? eu estou pensando em mandar a saída do esgoto, para não ficar fazendo um reservatório de água poluída, eu estava pensando em mandar a saída do esgoto, e vai sair água poluída fria, direto para cá, direto para o reservatório aqui, passando por um filtro, mas sei lá, não é uma boa ideia não, eu vou abrir esse lado aqui de fora aqui, fazer um reservatóriozinho de água poluída, e depois a gente vê o que faz, é isso que eu vou fazer, eu vou abrir aqui, vai ser uma água poluída fria, essa altura aqui está boa, aqui está ótimo, esse tamanho aqui está ótimo, poderia até colocar a escada, eu vou colocar aqui, uma escada aqui, uma escada aqui, que eles conseguem descer lá, se precisar construir alguma coisa, tem espaço, uma bomba, acerta, aí, e agora eu precisava dar um cabo desse, dióxido de carbono aqui, vamos aproveitar, e a água já está vindo aqui, vou limpar esse dióxido aqui, não estou nem aí, desenvolvedor de carbono, colocar ele aqui no meio da base, vou limpar esse dióxido, e a saída vai junto com a saída aqui do esgoto, nessa altura aqui, esgoto, 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 tudo vai terminar aqui, e tome tarefa para os duplicantes, deixa eu ver se chegou mais um aqui, 3 ovos de larva, eu poderia colocar isso lá embaixo agora, para consumir esse dióxido de carbono, e produzir petróleo, em vez de, acho que eu vou fazer isso mesmo, vou cancelar o projeto, e vou colocar esses ovos de larva lá embaixo, eles não vão aguentar muito tempo, por causa da temperatura, mas eles vão consumir uma boa quantidade aí, eu vou fazer isso, vou cancelar aqui o projeto por enquanto, vou tirar só o, o removedor de carbono, vou deixar os canos passados e tudo mais, e aí se não der certo, depois eu coloco ele de volta, vou puxar esses 3 ovos aqui para baixo, para quando eles nasceram, eles ficarem comendo dióxido de carbono, vou colocar aqui um, aqui, e aí esse petróleo aqui, depois eu seco e vejo o que eu faço com ele, ou poderia até mesmo fechar uma sala, e aí é isso mesmo que eu vou fazer, aqui, e aqui, uma portinha pneumática para entrar o dióxido de carbono, perfeito, é isso mesmo, acelerar aqui, vou cancelar por enquanto o projeto da, do removedor de carbono, só porque vê esses 3, tá vendo, o legal do jogo é isso, entendeu, você vai se adequando, conforme a necessidade, eu vi a pesquisa, vamos para a miniaturização de válvula, depois vai para a turbina, e assim vai, em cima para baixo, tem bastante água ainda aqui, eu quero procurar alguma fumarola, alguma fonte, de oxigênio, de oxigênio não, de água, por enquanto eu ainda não achei nenhuma, uma olhada aqui em volta, não tem nenhuma estrutura, a não ser o termoanulificador, aqui tem um vacilador neural, muito ferro aqui, é realmente, por enquanto está, está devagar o negócio aqui, e aí o que eu vou fazer, assim que eu tiver o traje, eu já vou descer, acelerar o traje, e colocar em velocidade de debug aqui, porque eles estão muito devagar, aqui eu vou trazer, ovo de larva, em prioridade 9, todos os ovos de criatura, na verdade, vou trazer para cá, na verdade todos não, porque senão vai dar zica, deixou que só trazer, só o ovo de larva, aí, tá certo, tá beleza, quase não estou gastando energia, pelo visto, 60 watts, 300 watts, ainda não colocaram os ovos aqui, deixa eu ver, está certo, ovo de larva, ovo de larva, estamos no aguardo, pego o traje, quanto antes, começar isso aqui, melhor, priorizar isso aqui, para começar a descer o oxigênio, já está configurado, tem que colocar aqui, para, oxigênio, quando for oxigênio, fecha, quando não for oxigênio, abre e sai, é isso mesmo, oxigênio, para ir para frente agora, só se construir o cano, o restante do tubo, quer dizer, cano não, tubo, não confunda o cano com tubo, nesse jogo, entrega o traje aqui, prioridade 9, constrói o, cabo aqui também, e aqui, prioridade 8, nessa área aqui, trouxe o ovo, ainda não, eles vão usando a água poluída, e vão colocando aqui, já está sumindo todas as garrafinhas de água poluída, nisso ele pega muita água, ok, vamos fazer aquela descida bonita agora, pode ser aqui mesmo, nada, poste de bombeiro, pode ser colado, pode ser colado, nós vamos direto para o petróleo, sem dó, sem dó, quanto antes chegar no plástico, melhor, na lava é melhor, eu quero ver se eu desenvolvo um sistema, geração de energia para a base, com as turbinas, antes do ciclo 150, traz sendo abastecidos, perfeito, só entra oxigênio, qualquer coisa que não for oxigênio, vai sair por aqui, ah tá, falaram que eu tinha que automatizar, acho que foi o, não lembro se foi o Andrew, ou se foi o Pedro Pinheiro, que eu tinha que automatizar, é, essa parte para não pegar oxigênio, não, essa parte aqui praticamente, nunca vai pegar hidrogênio, tá, mas o que acontece, a minha ideia inicial era, que se caso ela pegasse hidrogênio, se caso essas bombas de baixo aqui, pegasse hidrogênio, ó, pegou um pouco de dióxido de carbono aqui, tá vendo, se caso ela pegasse hidrogênio, é, a minha ideia era colocar, é, a válvula aqui para puxar, eita, apertei o botão errado, a minha ideia, era colocar a válvula, por exemplo, essa aqui é a bomba de baixo, ó, então ela vai estar passando aqui pelo lado de um, de um que puxa hidrogênio, então eu colocaria uma válvula aqui em algum lugar, tipo aqui assim, ó, onde der, aqui ó, por exemplo, aqui dá para pôr a válvula, e aí qualquer hidrogênio que a bomba puxasse, iria ir para lá, iria juntar com o hidrogênio de lá, entendeu, essa era a ideia inicial, ou então pontes aqui ó, de ponta a ponta, se eu colocar ponte aqui de ponta a ponta, também funciona, da mesma forma, se passar hidrogênio aqui, e encontrar algum hidrogênio aqui do outro lado, já era, tá, tá resolvido, dá até para fazer agora, para vocês entenderem melhor, eu só ver aqui, se vai prejudicar alguma coisa aqui, porque aqui eu tenho a saída branca, que termina em uma saída branca aqui, então, eu acho que não vai prejudicar nada, vamos pôr uma aqui, certo, a outra viria aqui, a altura ali eles constroem? Não, o problema ali é a altura, né, então vamos pôr mais para baixo aqui, aqui, e aqui, deixa eu ver se vai dar algum problema isso aqui, eu acho que não, isso vai fazer com o que? Com que isso junte oxigênio do lado de lá, e junte hidrogênio do lado de lá, tá, e aí, caso não tiver, não tiver como juntar, só vai passar direto e vai subir aqui, mas aí isso vai impedir qualquer tipo de partícula de hidrogênio de passar para lá, mas qualquer outro gás vai passar, qualquer outro gás vai passar aqui, menos hidrogênio, hidrogênio não, deixa eu ver aqui como é que está a situação, ó, já fizeram aqui a área inteira aqui, de detritos aqui, atrás está pronto, só descer, agora é só descer, prioridade 9, vamos para a descida, deixa eu aumentar essa velocidade aqui, está muito lento, aí, perfeito, banheirão pronto, já estão usando o banheiro, não, ainda não está pronto não, volta aqui, vamos terminar logo o banheiro, prioridade 9 aqui, prioridade 8, caramba, já vieram aqui já, isso não perde tempo não, prioridade 8 aqui, aqui vai acumular minha água poluída fria, talvez eu até isole essa área, eu não tenho nenhuma fonte de água, essa é a realidade, eu não tenho nenhuma fonte de água, deixa eu ver se tem uma coisa boa aqui, não, 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 não tem pressa de pegar duplicante não, aí, começou a pingar água lá, essa parte eu posso isolar, não preciso mais ir lá, banheiro está pronto, então, esse banheiro aqui, eu já posso tirar, terra poluída, eu não estava levando para lugar nenhum, ou estava, é o que eu não estou mais fazendo, a composteira, acho que eu estou levando para cá, terra poluída é para cá, tem 3 toneladas de terra poluída ali, guardada, copia isso aqui, um aqui, um aqui, e um aqui, assim que eu puder, obrigado, copia esse, um aqui, eu demorei para me acostumar com o botão de cópia, no jogo, demorei, porque saiu muito tarde no jogo, o botão de cópia, para mim foi difícil, mas agora já está de boa, agora eu estou usando com mais frequência, o anísseo vai saindo sem parar, o oxigênio já tomando conta, toda a parte superior, trouxe os ovos de larva para cá, trouxe, então tira agora, e deixa eles nascerem ali, essa mucura aqui, está aqui, não sei porquê, eles comem 30 kg de dióxido de carbono por ciclo, então são 3, eles vão estar comendo 90 kg de dióxido de carbono, provavelmente esse dióxido de carbono aqui embaixo, não vai durar, dióxido de carbono aqui embaixo, não vai durar, ele não vai durar, sei lá, 3 ciclos, eu acho, nem isso, acho que estou chutando alto aqui, 3 ciclos, isso aqui, prende aqui, eu quero chegar mais rápido possível no petróleo, como eu já falei, é isso aqui, couro fúngico, é isso, achei uma fumarola de gás natural, bom, já temos um problema menos com energia, continua descendo, cuidado de 9, banheiro pronto, ok, eu não estou com tanta pressa de produzir água poluída, então eu vou colocar para eles usarem só na saída, só, para eles lavarem a mão só na saída, se eu estivesse usando o resfriador aquático aqui, aí sim, aí eu colocaria para eles usarem, lavarem a mão na entrada e na saída, tá, beleza, perfeito, essas mucuras aqui também, vacilando aqui, quanto menos bicho na tela, melhor, menos lag você vai ter, quanto menos gás, menos líquido, menos tudo na tela, menos problema, ixi Maria, a bolha comeu tudo aqui em cima, deixa essas duas bolhas aqui, matar esse pacu aqui também, tá se mexendo demais, tudo que se mexe você mata, basicamente é isso, tudo que se mexe, gera lag, gera tudo, putz, vou dar de cara com o bioma gelado, esse aqui, esse aqui, vocês viram que esse episódio foi frenético, né, esse episódio foi frenético, gás natural, acho que, peraí, 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 eu posso aproveitar essa água aqui, a meu favor, para fazer um, 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 um airlock aqui, pô, eu abrir aqui, eu abrir aqui, vai cair toda essa areia, até que tá, isso aqui, 584 gramas, é boa, é boa, acima de 400 é boa, não vou colocar desodorizador mais, tá, não, não, não tô vendo mais necessidade de desodorizador no jogo, tá morto, na minha opinião, tá morto, ok, criamos um airlock natural aqui, perfeito, vou abrir aqui mais um pouco, para espalhar um pouco mais esse gás natural, caramba, caí na beiradinha ali de um, mas eu não vou, eu não vou passar por aqui não, vou passar por aqui, vou cancelar essa descida aqui, vou entrar por aqui agora, fazer outra descida aqui, vou pia aqui, vou direto nesse petróleo aqui, mais para cá um pouco, vocês viram que depois que você está com o traje, já era no jogo, isso aí não mudou nada ainda, depois que você pega o traje, meu amigo, nem o céu é o limite no jogo, mas é uma reservinha de petróleo bem sem vergonha aqui, mas vai ajudar a gente, esse gás natural aqui, o que eu posso fazer com ele, eu posso criar minha usina aqui, seria perfeito, dada essa distância aqui, só que eu queria primeiro armazenar ele, e a primeira armazenar ele, então vou fazer aqui 4 de altura, ele vai vir quente, e eu já cheguei no petróleo, então vou usar petróleo para fazer essa armazenagem, e aqui, beleza, quebra aqui, constrói aqui, desconstrói aqui, constrói aqui, e constrói aqui, não sei se é uma boa ideia, porque, não, aqui não tem problema estourar os tímpanos, porque, eles estão de traje, não tem como, é duas coisas ao mesmo tempo, vou ter que fazer, vou ter que ir descer no petróleo, e pegar esse gás natural, tudo derretendo aqui, não sei porquê, é, a água poluída sempre derrete primeiro, vou pegar nesse petróleo aqui, para a gente finalizar esse episódio, no petróleo não, chegar no magma, quebra tudo isso aqui, mano, te atrapalha, manda embora, olha, quase eu acertei a escada, em cima dessa aqui, faltou pouco, aí seria cagada demais, a base eu posso esquecer agora, a base é só largar a mão agora, não se preocupar mais com a base não, colher aqui, não, não, olha, mais três ovos de larva, eu gostei, aí eu gostei, mandar eles para cá, aumentar essa velocidade de novo, que está muito devagar, aí ficou bom, cadê o ovo, de larva, prioridade 9, vai ter que ficar 6 ovos aqui dentro agora, aliás, não gastam oxigênio, tom de boa, 2, 4, 6, 7 trajes, falta um, peraí, eu mandei fazer bastante ferro, não mandei, acabou meu ferro, não, não acabou não, a prioridade está baixa para fazer ferro, o que dá para fazer aqui, hoje tem uma tonelada e meio, estou ficando louco, pronto, faz até aqui de trás, eu vou ter vários duplicantes nessa base aqui, vai ser uma base muito grande, mas, vou ter que ficar de olho na minha comida, não posso vacilar com a comida, pesquisa, turbina, ótimo, continua descida maluca, pesquisa de aço, para dar uma isolada legal nisso aqui, analisar isso aqui, para ver quanto tempo ainda tem, eu acho que ela está prestes a entrar em dormência, porque 81 ciclos, pelo lugar para dormir, muito bom, Sérgio, escada de arenito, não, não mais escada de arenito, agora já é escada de, pacha ígne, pegamos no magma, é, vou para mim, é melhor que não derrete, acabou vou para mim, até, aqui está bom, a temperatura disso aqui, 216, 112, 82, perfeito, cara, isso aqui vai ser muito bom, por quê? Porque eu estou com o bioma gelado, aqui do lado, eu vou poder produzir vapor, aqui tranquilo, o termo notificador está aqui, beleza, prioridade 9 aqui, esses últimos dois degraus, esses degraus tira, e é isso aí, chegamos no magma, missão cumprida para esse episódio, isso aqui eu tenho que tirar tudo, preciso fazer pelo menos um pouco de aço, aproveitar que eu já cheguei lá embaixo, na área do teu fóssil, quebrar até aqui, eu tenho que ir pelo outro lado, para tirar essa água daqui, tem que ser pelo outro lado aqui, abrir mais essa parte aqui, na verdade se eu abrir aqui, eu já livro, abrindo aqui eu já livro tudo, ok, está ótimo, temos chuveiro, banheiro, está ok, só preciso dividir agora os turnos, mas isso aí fica para o próximo episódio, a gente se vê no próximo, então, valeu e, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo!